E aí galera, beleza? Vamos jogar Sabe o que, sabe o que, sabe o que Cala a boca Fala com você Cala a boca Tadinho gente Dele Ninguém tá falando com ele Vamos ver que eles estão jogando B.A. Parkour, não Vamos ao elevador Eu sou o Afrodite Eu sou o Saga 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 Afrodite ali, debaixo do nome da Afrodite Tá Jogador 1 Você botou o primeiro a atacar, né? Cala a boca É, você botou o primeiro a atacar Ele vai atacar só o Hit Boy Eu tô falando o que que é Eu vou chegar cheio de saudade Pra te abraçar Faz uma semana Que eu não desejo Parece que Tá gente Eu achei que ele não tinha Isso É Que eu sou o primeiro a atacar Que você nãoétique Seu É Isso Seu Seu Agora vou fazer isso, será? Vamos lá A Saga Mostra o Saga nas coisas que é a Flodgit O Saga não tem uma bolinha Não, a Flodgit não é, sabe por quê? Por quê? Porque ele não tem a última casa Não, ele é a última casa A câmera dele é a pilúltima E ele é a última A pilúltima não é A pilúltima não é Oxi Eu peguei um batinho Acho que tem que clicar, gente Se for para clicar, eu não cliquei em mim O reopen O BIC Tenha um batinho O BIC O U Portanto Pino Você que é piora Você que é piora Você que é piora Você que pediu por Pua Yoga Eu peguei porque eu venho aqui para assistir. Não pegue! 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 Você não tá jogando? Você não tá jogando? Você não tá jogando? Não, eu tô com medo de perder. Para, noob. Eu não falei que você tá aqui, o cara tá falando. Eu quero que ele tá falando. Para, noob. É porque o noob tá falando um monte de coisa. Tá falando Free Rangers, Re-O, o Beck. O que é o Beck? O que é o Beck? A Turex. A Turex. Eu não sabia. Ele entrou. Vai. Sim. Sim. Tem que descer do yoga Tem que descer do yoga Nossa Toma yoga Isso, isso, isso Isso, isso Isso, isso Isso, isso, isso Nossa, rapaz Eu vou descer de lavada duas vezes Eu vou descer de lavada O problema é teu O problema é teu Vem na mão que a minha sou eu Isso, isso, isso Isso, isso, isso Isso, isso, isso Isso, isso A doente é o Excalibur! Aça isso aqui. Yoga! Foi o Yoga de Ouro! Tinha levado alguém, viu? Ele é uma merda! Oi, papai! Oi, papai! Oi, papai! Oi, papai! Oi, papai! Vai fugir, não! Vai fugir, não! Então, galerinha! Esse foi o vídeo! Escalibur! 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 Tchau! Tchau! E aí, galera! Beleza? Vamos jogar... Sabe o quê? Sabe o quê? Escalibur! Tô com você! Tadinho, gente! Dele! Tadinho nada! Cala a boca! Ninguém tá falando com ele! Cala a boca! Ouviu que eles estão jogando B.A. Parkour, não! Não! Vamos ao elevador! Eu sou o Afrodite! Eu sou o Saga! Afrodite! Saga! 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 Afrodite ali tá... Debaixo do nome da Afrodite tá... Jogador 1! Você botou o primeiro a atacar, né? Cala a boca! É, você botou o primeiro a atacar! Cala a boca! Não vai atacar só o Hit Boy! Tô falando o que que é! Tô falando o que que é! Ei! Eu vou chegar cheio de saudade pra te abraçar! Faz uma semana que eu não te vejo parece... O que tá, gente? Eu achei que ele não tinha medo! Tô voltando... Tô voltando... Tô voltando... Tô voltando... Tô voltando... Tô voltando! RDN Hoje checoły fazer Louise, fizeram! Tô... Seram! Tchau! Mostra o Zagano só diz que é a Flodite. O Zagano é uma bojinha. Não, a Flodite não é essa. Por quê? Porque ele não é a última casa. Não, ele é a última casa. A cara da vida é a pilótima e a pilótima não é. A pilótima é a gente que está aqui. Oxi, eu peguei um batinho. Ah, acho que tem que clicar, gente. Se for para clicar, eu não cliquei em mim. O yoga. O que você que faz o yoga? O seu esforço esforço lui. Não peguei...? Eu peguei aqui no fogo. Aqui você vai ver. Não tem. Não, peguei. Eu não vou ouvir! Vai mais um vídeo do yoga! Eu não vou ouvir! Eu acho que eu posso fazer um vídeo! Vai me ver! Eu vou sentar uma boa! Eu adoro ouvir esse vídeo do yoga sem... ...e eu vou fazer! Eu vou fazer um vídeo! Eu vou fazer um vídeo! Não, não, não. Você não está jogando? Você não está jogando? Você não está jogando? Não, eu estou com medo de perder. Para, Nubi. Eu falei que você está aqui. O cara está falando. Eu quero que ele está falando. Para, Nubi. É porque o Nubi está falando um monte de coisa. Ele está falando Free Rangers, Re-O. O Bec. E o Bec. Turex. 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 Eu não sabo. Aí ele entrou. Está aí. Turex. 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 Isso. P segmento de rampado de yoga. Nossa. Tome, yoga. Ah. Eu não falo. Amor enhance. Isso, isso, isso. A Rio Putinson dos 같아 Nossa, pai, eu vou vencer de lavada duas vezes Vem, vencer de lavada O problema é seu O problema é seu, minha mamãe, o cabelo sou eu Isso, isso, isso Isso, 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 isso Agora é seu, escaribor Isso, isso, isso Isso, isso Ah, sei, sei Yoga, foi o yoga de ouro Tinha levado alguém Papai Oi, papai Oi, papai Oi, papai Vai fugir não Então, galerinha Esse foi o vídeo Escalibor Escalibor Oi, papai Tchau 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 Tchau